De volta com o nosso Bande Cidade aqui na tela da TV Sucesso, muito obrigado pela sua audiência, vamos juntos até as duas e meia da tarde, você manda sua mensagem, daqui a pouquinho tem o Pix do Carneiro valendo 100 reais pra você em grana viva, você pode levar pra casa esse presentão, então boa sorte pra você, eu quero você participando, tá? Meu povo, uma operação da Polícia Civil prendeu 10 máquinas de caça níqueis do setor Pedro Ludovico, quem vai contar mais detalhes pra gente, aliás, a gente tá falando tanto sobre jogos, né, jogos de azar, rapaz, e agora tem um negócio, eu tinha até esquecido o tal da máquina caça níquel, você já jogou caça níquel? Não, pelo amor de Deus, eu sou da igreja, e você, você sabe que é uma contravenção, né? Deixa eu falar com a Uelida Campos que tá aqui na tela do nosso Bande Cidade, Uelida, máquina caça níquel não pode, tá errado, conta pra gente aí os detalhes, é com você. É isso mesmo, a gente falando, né, durante o Jornal Hoje, o programa de hoje, sobre os jogos de azar, e no caso a máquina de caça níquel é realmente esses jogos de azar mais antigos, né, mas se engana quem acha que acabou, até porque, né, essas máquinas são proibidas justamente porque se tratam ali de jogos de azar, serve também pra alimentar o crime e também, claro, né, destruir a vida das pessoas que infelizmente são viciadas em jogos. E foi através de uma denúncia, viu, que o grupo, né, da central de flagrantes aqui da capital foi, então, até esse local ali que fica na Avenida Circular, no setor Pedro Ludovico, e olha só, como eles faziam, viu, porque tinha o dinheiro ali, né, do caça níquel ali, e aí eles pegavam esse dinheiro e lavavam, então, todo o dinheiro dinheiro nas empresas ali de celulares, inclusive, foi em um desses locais, nessa, em uma das lojas, né, de celulares, que a polícia, então, conseguiu aprender essas dez máquinas, e olha só, realmente era todo um esquema escondido mesmo ali, quem via ali a loja não imaginava que por trás ali, né, ali nos fundos, funcionava, então, essas dez máquinas de caça níquel, inclusive uma pessoa foi presa durante a operação, inclusive o proprietário, mais duas pessoas ainda estão foragidas, e o delegado, Humberto Teófilo, então, foi até lá, fez a apreensão e trouxe os detalhes de como funcionava, então, todo esse esquema ali, com esses caça níquel, né, com jogos de azar, vamos acompanhar. Tudo bem, tá aí, gente, dez máquinas caça níquel, lá no fundinho do Bola, é o lugar, é o cassino clandestino, né, a gente tá acostumado com Las Vegas, ver aquele negócio, assim, que lá nos cassinos, eu nunca fui num cassino, né, nunca fui, nunca fui, tal, mas diz que não tem nem janela, porque a pessoa não sabe a hora, né, não sabe se tá de dia, se tá de noite, aí lá no fundinho tinha dez caça níquel, é, cara, mas o povo ainda vai jogar isso, você tá vendo que esse negócio é carta marcada, o povo ainda vai, bicho, para com isso, o que que é isso, é a música de cassino? Aqui tem gente sopa tudo, né, música de cassino, eu nunca fui num cassino, eu não sei nem o que se diz no cassino, não sei nem como é que é, Rodrigues que já foi no bingo, ele é a Nayara, tá devendo até hoje, é isso. Meu povo, deixa eu trazer uma informação ao vivo pra você, porque tá quente, tá quente! Ah, Paulo, vai esquentar mais? Não sabemos, uma nova onda está aumentando as temperaturas em até 5 graus, mas, existe a possibilidade de chuva no fim de semana, não brinca com o meu sentimento, não, não brinca não, ô Raquel, é sério mesmo, existe a chance de chover esse fim de semana? Paulo, existe sim essa possibilidade no próximo domingo, mas tem uma notícia que não é muito agradável, nós estamos agora na segunda onda de calor, agora imagina, nem passou a primeira, e o IMET já anunciou uma segunda onda, inclusive já começou no domingo passado essa onda de calor, vai ter algumas cidades aqui do estado de Goiás, principalmente da região sudoeste do estado, como Rio Verde, Jatai, São Simão, que pode registrar até 39 graus, até chegando 40 graus, e nas outras regiões pode registrar 38, neste momento aqui em Goiânia faz 36 graus, agora imagina, está muito calor, o sol está muito quente, muito abafado, e outra questão também que preocupa os especialistas, além desse calor, dessa onda de calor, é o ar que está com a qualidade muito ruim devido às queimadas. Nós temos uma fala do gerente do CIMEGO, que vai trazer detalhes sobre até quando vai esse calor, e se realmente tem essa previsão de chuva para essa semana, para os próximos dias. Vamos acompanhar. Prosseguimos com essa onda de calor, já na quinta-feira ela começa a perder um pouco a intensidade, mas não vai deixar de fazer calor. Então, muita atenção nessa hora para a questão das queimadas e também a questão da hidratação. Temperaturas elevadas vão continuar até o final de semana, umidade baixa. No domingo, temos uma pequena possibilidade de pancada de chuvas em áreas isoladas da região sudoeste, Então, fica atento também para a possibilidade de tempestades. Já que nós teremos uma frente fria, essa frente fria pode provocar. Esse pode é porque a massa de ar quente ainda está muito forte, ela pode neutralizar ainda assim a frente fria. Mas tem uma pequena possibilidade de pancada de chuvas no domingo, já na região sudoeste do estado. É, Paulo, é isso aí. Ele acabou de nos informar que há essa pequena possibilidade. E a gente torce que essa pequena possibilidade chegue até Goiânia aqui para a gente, porque realmente está muito calor e com a primavera já começou e vai até dezembro. E a expectativa é que essa nova estação aumente a umidade do ar em praticamente todo o país. E a gente torce para que essa chuva chegue logo aqui para a gente, para todo o estado de Goiás também que está precisando. Volto com você no estúdio. Obrigado, Raquel. A gente está esperando esse momento dessa chuva chegar, né? Vem chuva, né? Então, previsão para o fim de semana pode ser que chova, mas até lá está quente, né? Oh, rapaz. E aí o Sérgio Marcio trouxe uma informação importante. Aí os bichinhos na rua também, né? As pessoas que moram na rua. Está quente. O embaixador chega! Deixa o Gustavo Lima quieto, rapaz. Cara chato, né? O cara lá em Miami ou outra zera. Vamos ligar para o nosso Pix do Carneiro. Você que mandou sua mensagem está na hora de participar ao vivo comigo. Você pode levar 100 reais. Vixe, Maria, eu apertei aqui. Não é vídeo, não. Chamou. Alô? Quem está falando? Alô? Quem está falando? É a Lígia? Ô, Lígia, faz o seguinte. Abaixa aí todo o volume da sua televisão. Você vai me ouvir só pelo telefone para não dar microfonia. Agora sim. Ô, Lígia, está falando de onde? Ok. Você está falando de onde? Não estou ouvindo. Ouve só pelo telefone. Só pelo telefone. Você está falando de onde? Alô, Lígia, está me ouvindo? Está me ouvindo? Está bom, Ropim. Ah, muito bem. Ó, Lígia, você está falando de onde? Eu estou falando aqui do setor Hugo de Moraes. Um abraço, pessoal, do Hugo de Moraes. Lígia, vamos levar 100 reais para casa? Bora. Então, vamos lá. Você está sozinho ou tem mais gente aí torcendo por você? Tem meu esposo aqui comigo, que veio almoçar e está aqui. Tá certo. Então, ó, não só eu, mas o Carneirinho também, que já está com essa cabeça peluda aqui, que está torcendo por você. Ô, Lígia, conta para mim. Quantas vezes este Carneirinho pintou aqui no canto da tela, falando a palavra Pix? Três vezes. Três vezes. Atenção, produção, a Lígia, que está ao lado do marido dela, que foi almoçar e parou para dar um beijo. Oi, amor. Ela acertou ou errou? Acertou, Lígia! Parabéns. Obrigada. Está vendo que hoje o almoço com o seu marido aí deu sorte, né? Pois é, rendeu hoje, né? Você quer mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço para ele mesmo e para todos que estão assistindo vocês do Banco de Cidade. Tá bom, beijo para você, obrigado pela audiência e daqui a pouquinho pingo o cenzão aí na sua conta, tá? Tá bom, obrigada. Valeu, está aí, ó. A Lígia levou cem reais. Cem reais, hein, Grana Viva? Bom, é isso aí. A pessoa vê o que sim. Não foi. O embaixador chega! Quem foi que trouxe esse cara para cá, velho? Rodrigo. Cara chato, velho. Deixa o Gustavo Lima lá, bicho. Gustavo Lima está lá na dele. Lá na cidade ocidental, ali no entorno de Brasília, olha só. Um gatinho. Quem é que escreveu isso, cara? Um gatinho. Onde é que esse gatinho foi parar? Cadê o gatinho? Bota o gatinho aí. Cadê? Onde é que ele foi parar? E bichano está debaixo do concreto de uma fossa. Ô, rapaz, tadinho do bichinho, ó. É, chamaram o corpo de bombeiros. Como é que você entrou aí, velho? O corpo de bombeiros foi chamado e resgatou o gatinho com o maior carinho do mundo. Ah, que nota fofa. A Nica que escreveu isso, né? Resgatou o gatinho com todo o amor do mundo. Cadê o gato? Olha lá! Ô, meu Deus! Não acabou, não. Depois do gato, a vaca literalmente foi para o brejo. De onde? Você está vendo aqui, ó. Gente, uma outra ocorrência dos bombeiros. Lá de Lusiânia, também no entorno do Distrito Federal, os bichos enlouqueceram ali. A mimosa tentou passar por uma grota, mas afundou e não conseguiu sair sozinha. É, ela falou, gente, é necessário vocês estarem filmando isso. Foi necessário uma verdadeira força-tarefa para retirar o animal da lama. Sã e salva, a vaquinha não perdeu tempo e foi fazer uma boquinha. Em nota, a vaca disse, eu estava passeando quando de repente caí nesse local. Peço que as pessoas responsáveis por essa fazenda cuide para que não deixem brejos abertos colocando em risco a nossa raça. Fecha aspas. O gato e a vaca passam bem. Falar o gato e a vaca, você lembra da vaca e o frango? Tinha um desenho que era assim, eles eram irmãos, né, velho? A vaca e o frango, sabia disso? Era muito doido esse desenho. Não tem alô não para a gente ir embora? Obrigado você que mandou sua mensagem, você que mandou beijos e abraços, você que falou do Gustavo Lima, você que ficou aqui com a gente. A gente fica feliz quando você participa. Ah, e amanhã, amanhã, gente, começa a Liga Europa. Você que está de olho aí, Théo José, ao lado do Neto, trazendo aí, narrando para você o Porto contra um time da Noruega, que eu não sei falar o nome. Mas começa amanhã a Liga Europa, a partir das 13h40, 1h40 da tarde, aqui na tela da TV Sucesso. Théo José chega com tudo. Inclusive, já está indo hoje para São Paulo para narrar esse jogão de bola para você, tá bom? Eu estou indo nessa. A gente se encontra amanhã, às 7h da manhã, na Rádio Sucesso FM, meio-dia e meia, aqui com o nosso Bande Cidade. Tchau, gente. Tchau, gente. Deixa o Gustavo Lima quieto, meu Deus. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer...